Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes O casamento foi instituído por Deus para ser uma fonte de prazer, de alegria e de felicidade. O casamento tem que ser um palco de palavras meigas, de elogios e romantismo. Ele deve ser um jardim grinaldado de flores e não um deserto inóspito. Lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9, o homem diz assim para sua amada Arrebataste-me o coração, irmã doiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Sabendo que a mulher gosta de detalhes, ele identifica algo inerente nela, o seu olhar e um adereço dela, uma pérola do colar. E ele destaca isso, porque quer ser um homem romântico.